Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais uma dica de classe gurizada E antes de começar a dica aqui, eu já queria agradecer pra vocês cara Que deram um like na última dica de classe do Black Ops 2 Pra quem não sabe eu tinha parado de trazer essa série Porém eu perguntei se vocês queriam que eu voltasse Porque ficou faltando algumas armas que eu não trouxe E pedi pra você deixar o like se você quisesse que eu continuasse galera Então aí a gente não bateu os 300 likes que é de costume do canal Mas enfim foi muito like, foi mais de 250 e poucos, não sei quantos que foi Então eu queria agradecer a vocês velho E se você continua apoiando a série, já vai deixando aquele like nesse vídeo aqui Beleza? Bom galera, no último episódio eu vi que bastante galera pediu Pra nós fazer a dica de classe da Chikon gurizada Chikon aqui Uma SMG Que foi a primeira SMG né Que é por rajadas né cara Que foi adicionada aqui no Black Ops 2 A primeira SMG por rajadas E vai ser a dica de classe com ela Ela não é uma das melhores armas aqui Mas ela é boa sim cara E a combinação que eu uso Pelo menos é a que eu matava muito jogando com ela né Eu já peguei Diamond, vocês sabem aqui Então eu joguei bastante com ela E a melhor combinação eu vou estar passando pra vocês aqui agora Vou botar aqui o atirador primário Bom galera, uma coisa que eu não utilizo nessa classe aqui galera É o Laser Sight Por quê? Porque eu acho que tem outras coisas mais importantes Pra gente estar utilizando nessa classe aqui galera E o hipfire dela é muito bom Pra falar a verdade o hipfire do Black Ops 2 né É muito bom Então eu não acho necessário que nessa classe Pelo menos na combinação aqui Eu vou passar pra vocês Seja necessário a mira laser aqui O primeiro que eu vou usar é o porta munição galera Por quê? Vocês já vão saber por quê Ela não carrega tão devagar assim Mas vocês vão saber o motivo de eu estar utilizando isso aqui daqui a pouco Bom galera, outra coisa aqui Ela tem muito pouco recoil gurizada Muito pouco mesmo Mas mesmo assim eu utilizo o coronha frontal Porque ajuda muito a matar de longa distância Sim, eu consigo matar de longa distância com ela E pra isso, pra me ajudar eu utilizo aqui o coronha E um outro que eu utilizo aqui É o selecionador de disparo né galera Que vai deixar ela automática gurizada Ela tem um fire rate muito alto Se eu não me engano galera Quando tu coloca o selecionador de disparo O fire rate dela diminui Eu não tenho certeza se diminui ou aumenta Se você souber comenta aí embaixo Mas eu acho que diminui Mas ela tem um fire rate muito alto Então velho, a combinação de porta munição Já que o fire rate dela é alto Você vai necessitar de recarregar rápido Pra se você quiser matar de longa distância O coronha vai te ajudar E aumenta um pouquinho, um pouquinho mesmo O recoil aqui utilizando o selecionador de disparo Mas se você utilizar essa combinação Você vai jogar muito, mas muito bem com ela Essa é a melhor combinação Na minha opinião pra essa arma aqui Os perks Vamos colocar dois aqui O primeiro clássico né cara Que eu gosto de usar É o linhadura Sempre linhadura Eu gosto muito de utilizar O outro aqui né Que é essencial e não tem como jogar sem É o obstinação Pra quem ainda não sabe Que faz obstinação galera Quando você toma um tiro A sua mira sobe E com a obstinação aqui no Black Ops 2 Basicamente anula Essa subida da sua mira Então é muito bom Isso aqui É o perk mais essencial do jogo O outro aqui que eu gosto de utilizar É o oportunista né cara Porque eu costumo matar bastante Então eu necessito de estar pegando munição do chão Então o oportunista aqui vai nos ajudar A conseguir pegar munição do chão E o terceiro aqui galera Que eu gosto de utilizar aqui É o destreza né cara Que faz com que quando eu corra Depois quando eu quiser puxar a mira Minha mira vai subir mais rápido Gurizada E essa aqui é a combinação de Chicon Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo aqui Lembrando galera Deixa aquele like aí Pra fortalecer aí o vídeo de Black Ops 2 E se você quiser que eu traga aí também Outras armas Comente aí embaixo Caso você seja novo no canal E perdeu essa série Comenta aí embaixo a arma que você quer Se eu já tiver feito Eu te mando o link Caso eu não tenha feito Eu trago nas próximas semanas Aí no canal Beleza? Bom galera Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui